Voltar a falar do Tite, voltar a falar do esquerdo, aqui é um coração funcionando em descompasso. Agora, o que significa isso? Funcionando em arritmia. Provavelmente, o Tite e o esquerdo enfrentaram um problema em que os dois corações ficaram desse jeito. Em alguns momentos ali, talvez até mesmo parados. Não do Tite, mas do esquerdo, porque foi uma fibrilação ali que tem a ver com arritmia. Bom, para explicar melhor isso, nós temos um cardiologista. Nós acionamos um cardiologista, para não ficar discutindo aqui de forma empírica, de forma vazia. Cardiologista de referência, o doutor Hélio Castelo, cardiologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Nós o entrevistamos, separamos o ponto importante, vamos colocar para você agora, se possível, com essa arte. Não sei se dá para colocar a arte e a janela ou tela dividida do jeito que o nosso Claudinho gigante escolher. Então, eu peço que você, amigo, você, amiga, por favor, ouça atentamente o que o doutor Hélio vai dizer agora, aqui no Brasil, gente. Porque com coração não se brinca. Nós temos que levar isso muito a sério. E depois da explicação do doutor Hélio, o Felipe Garrafa, lá na sala digital, vai ter condição de mostrar para a gente como que o povo brasileiro está curioso. Quais as curiosidades envolvendo nós, brasileiros, hoje, a respeito desse assunto que está circulando por aí? É Tite, é jogador lá do Uruguai, o esquerdo, problema no coração. Será que o meu coração está bem? Será que o meu coração está legal? Ou eu preciso fazer alguma checagem, alguma coisa assim? Então, veja só como que será importante hoje o Garrafa mostrar para a gente as buscas que estão sendo feitas no Brasil hoje por conta disso. Essa arte na tela cheia, por favor, essa arte extraordinária, montada da sala digital, montada pelo grupo Bandeirantes de Comunicação. E o doutor Hélio Castelo agora, explicando e trazendo clareza a esse assunto. Por favor. A arritmia cardíaca mais comum é a fibrilação atrial, que é quando o coração bate fora do compasso e numa frequência muito mais alta. É uma arritmia de, vamos dizer assim, baixo risco de um evento mais grave e súbito, que é o que todo mundo tem medo, morte, etc. Mas é uma arritmia que tem que ser revertida e controlada, como foi feito no caso do Tite. Essa arritmia pode acontecer quando existe algum tipo de desequilíbrio na parte elétrica do coração. O coração é um saco de músculo que funciona de forma autônoma por estímulo elétrico. E várias coisas podem alterar isso. Quer dizer, o estresse é uma, o excesso do exercício físico, como pode ter acontecido com o jogador de futebol, a exaustão. A altitude, por quê? Porque a altitude, ela oferece uma menor quantidade de oxigênio para um corpo que não está habituado a isso. E, eventualmente, esse desequilíbrio da oferta e da demanda de oxigênio pode fazer com que mude a parte elétrica do coração e cause essa arritmia. Essa arritmia, ela é revertida, geralmente com medicamento ou, eventualmente, com algum procedimento. E, uma vez revertida, ela pode ser, inclusive, tratada de uma forma quase que definitiva. Ou com medicamento, para ser controlada, para não ter um novo evento. Ou pode ser realizada uma avalação, que é um procedimento minimamente invasivo, com bastante sucesso e baixo risco, que, praticamente, isenta ou diminui muito a chance dessa pessoa voltar a ter essa arritmia na vida dela. Explicação importante que fica aqui, o recado, é a necessidade de você fazer check-ups, fazer exames. O Tite e o jogador do Uruguai permanecem internados. O Felipe Garrafa permanece lá na sala digital. Já subindo a trilha, por favor, tela cheia para o Felipe Garrafa. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, o Garrafa vai mostrar para a gente quais são as buscas que estão sendo feitas no Brasil, nesse momento, por conta do coração. Uma de coração, qual a sua curiosidade? É isso.